... do início da sonhada obra do Júlio de São Paulo Valdão, aqui da nossa União do Rio de Janeiro. Eu estou honrado e me entusiasmado por este ano do Rio de Janeiro. Muita energia! Viva Belém! Prefeito Senado de Patrinho, professor Senado de Patrinho, que é um comunicador ao vivo nesta manhã de domingo. Muita felicidade, muita alegria. O prefeito está assinando aí a ordem de serviço dos novos europeus. Esse é um presente muito grande para Belém do Pará. Prefeito, bom dia! Bom dia! É, depois de um longo e penetroso inverno de luta, de desafio, nós conseguimos fazer a administração, aprovar o projeto, assinando o contrato. E hoje é a ordem de serviço. O novo peruques começa agora, né? Uma empresa que tem oito meses, por exemplo, lá, com essa reforma capital da feira. E hoje também a gente procura a UPA da Marubaias. Hoje a gente vai visitar o banco de setor do formato para um minutinho, só terminando a parte do fundo do gerador, para a gente entregar o mais rápido possível para a cidade.